Seja bem-vindo ao canal Romulo Alencar. Já peço que deixe seu like, curta e compartilhe o vídeo se você gostar do conteúdo. Hoje eu peço que vocês façam um exercício de imaginação. Imagine a seguinte cena. Você é dono de um restaurante, seu estabelecimento tem diversos televisores espalhados, seus clientes começam a chegar e a lotar as mesas. Dentre esses clientes, nós temos pessoas solteiras, casadas, amigos da faculdade, das igrejas locais e, principalmente, famílias com muitas crianças. De repente, nas suas televisões, começa a passar um filme repleto de palavrões, ou com pessoas tirando as roupas umas das outras, ou ainda, um filme completamente pornográfico. As crianças param e começam a olhar as telas. Ao perceber o que está acontecendo, os pais se exaltam e começam a gritar com os garçons e com os gerentes, para que as TVs sejam desligadas. Na certa, você desligaria as TVs imediatamente, pediria desculpas aos seus clientes e procuraria saber qual canal específico transmitiu a programação para que nunca mais sintonizasse em seu estabelecimento. Imaginaram? É uma cena forte, mas pouco provável de ocorrer, correto? Então, continuemos com o nosso exercício. Ouça agora a letra da música Ameaça, de MC Dunning, Marcinho Sensação e Paulo Pires. Pra quê? Que eu fui abrir o áudio dela no rolê? Prostituto, vagabundo, não vale nada. Te ligando e sua chamada recusada. Você na rua e eu em casa naquela tara. Usando nada, não é ameaça. Hoje a gente larga. Quem quer largar não passa a noite acordada na cama pelada. A doida quer varada. Você já teve o desprazer de ouvir essa letra? Peço desculpas por te expor a esse tipo de conteúdo, mas é necessário para a minha exposição. Este é um exemplo do que eu chamo de pornofonia. A pornofonia é o equivalente sonoro à pornografia. Só que a pornofonia é mais grave do que a pornografia, porque não pode ser evitada pelas pessoas próximas ao emissor. Não dá pra tapar os ouvidos e bloquear o som na mesma proporção em que podemos fechar os olhos e bloquear a visualização das imagens. Embora tanto a pornografia quanto a pornofonia sejam extremamente prejudiciais à natureza humana, a segunda é constantemente negligenciada. E muitas vezes até fomentada. E o que eu quero dizer com fomentada? Quero dizer que a pornofonia é levada voluntariamente para dentro dos lares, das escolas e dos estabelecimentos comerciais por pessoas que jamais levariam pornografia para estes locais. Crianças e adolescentes, até adultos também, sendo expostos a esta agressão em ambientes que deveriam protegê-los. Vamos continuar imaginando? Imagina aí, no churrasco do final de semana, os pais se preocupam com a qualidade de tudo. Da comida, da bebida, dos talheres, até do carvão que vai ser colocado na churrasqueira. Mas quando a festa começa, conectam a caixa de som em qualquer lista de músicas do YouTube ou chamam aqueles músicos que eles não conhecem ao repertório e levam para dentro das suas casas. Nas escolas, pseudoeducadores ensinando coreografias para seus alunos que fariam uma dançarina de boate ficar envergonhada. E boate aqui é eufemismo. Nos restaurantes, os músicos e seus contratantes levam, através do conteúdo das letras das músicas, sexo livre, exaltação do divórcio, promoção do uso de drogas como solucionador de perdas afetivas e ainda insinuação sexual. Eu sou cantor. Já vi muitos músicos dizerem. Mas isso não tem nada a ver. É aquele famoso demônio do não tem nada a ver. Ah, vai para a missa com a roupa mostrando a barriga? Não, tem nada a ver. Se beijar e se agarrar na frente das crianças na festa da família? Não, tem nada a ver. Mas como é que não tem nada a ver? Tem tudo a ver. Na verdade, tem tudo a ouvir. Os músicos falam ainda. Eu toco o que me pedem para tocar. E a culpa é dos pais que levam as crianças para o local que eu estou tocando. Os músicos estão errados ao falar isso? Sim, porque são responsáveis pelo que escolhem tocar e cada escolha é uma renúncia. Ao escolher um repertório pornofônico, estão renunciando à escolha de um repertório não pornofônico. É como se a Disney começasse a fazer filmes voltados para um público de adultos solteiros e desprezasse seu público tradicional familiar. Atenção! Esse comentário é apenas uma suposição. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Consciente ou inconscientemente, os músicos e os compositores estão sendo ferramenta do ativismo sexual lançado diariamente contra as famílias, principalmente contra as crianças e adolescentes. E qual é o objetivo deste ativismo sexual? Perverter e modificar o comportamento das pessoas gradativamente, ao apresentar o sexo e o prazer sexual como uma fuga para todas as dores e problemas vividos pelas pessoas, ou ainda como centro das relações humanas. Tudo aquilo que é transcendente, Deus, família, amizade, lealdade, passa a ser substituído por um entorpecente camuflado chamado prazer sexual. Mas então o prazer sexual é errado? Olha, quando se torna um vício, sim. Já que todo vício é a busca desenfreada da realização de uma sensação prazerosa. Mas uma música pode fazer isso tudo? Você não está exagerando, não? Não, eu não estou exagerando. Todas as formas de arte se transformam em poderosas ferramentas nas mãos de pessoas mal intencionadas. Prova disso é a preocupação que todos os ditadores do século XX tiveram com controle e monopólio da criação e divulgação cultural. Não é coincidência que vejamos artistas que fazem sua carreira baseada na pornofonia em estreita relação com os políticos que defendem pautas como sexo livre, destruição da família natural e o assassinato de bebês nos ventres de suas mães. O jornalista Tiago Cortez e o secretário de Cultura Mário Frias fizeram uma série de publicações no Instagram que mostram a conexão entre a hipersexualização das crianças e adolescentes e as pautas abortistas. Acompanhe aí na tela. A hipersexualização das crianças é uma ferramenta do lobby abortista. O Brasil tem a maior taxa de gravidez precoce do mundo. É também um país que mais erotiza suas crianças. Coincidência? Ou um método para aumentar a demanda por aborto legal? Um levantamento do Sistema de Informações de Nascidos Vivos do governo federal mostra que em 2018 foram 456,1 mil atendimentos de crianças e adolescentes grávidas. Em 2019, foram 419.252 casos de meninas grávidas. Em 2020, foram 380,7 mil novos casos. Vamos nos concentrar apenas nos números de crianças gestantes. Em 2020, foram atendidos 17.526 casos de gravidez de crianças de 10 até 14 anos. Em 2019, foram 19.330 crianças gestantes atendidas. Em 2018, foram 21.172 casos envolvendo crianças gestantes. Os números de adolescentes gestantes impressionam ainda mais. No Brasil, essa taxa é 50% maior do que a média mundial. A taxa global é estimada em 46 nascimentos por cada mil meninas. Enquanto no Brasil, estão estimadas 68,4 gestações na adolescência. Em 2019, uma cena já conhecida nas escolas brasileiras se repetiu no Colégio Estadual Jardim Nova Era, em Aparecida de Goiânia, Goiás. Um vídeo mostrou um grupo de adolescentes viradas de frente para o quadro negro, rebolando ao som de funk. O professor estava presente e autorizou a brincadeira. O colégio foi advertido pela Secretaria de Educação. Na Escola Estadual Ângelo Ramazotti, em Manaus, Amazonas, adolescentes se reuniram na quadra esportiva para dançar funk. No vídeo vazado, é possível ver meninas sentando no colo de meninos simulando o ato sexual. Um carro de som estava na quadra tocando as músicas. Depois do vídeo, o diretor da escola foi temporariamente afastado. Em fevereiro de 2022, a ministra Damaris Alves foi criticada pela militância de esquerda e a grande mídia ao denunciar o conteúdo de erotização infantil no TikTok. Não vem papai e mamãe jogar no colo do Ministério da Saúde, resolva a minha filha engravidou, depois que papai e mamãe deixou sua filha com oito anos de puti que toque vender o seu corpo. Uma coisa está muito atrelada à outra. E nós vamos ter que ter a coragem de falar sobre isso. E tinha que ser um governo com compromisso com a infância para falar sobre isso. E a gente não está aqui numa guerra religiosa, numa pauta de costume, não. Gravidez precoce é pauta de saúde pública. A ministra criticou as coreografias apelativas feitas por meninas e advertiu os pais a não deixarem que suas filhas exponham o corpo em rede social. Damaris foi taxada de moralista. Os militantes que atacaram Damaris por denunciar a indústria da erotização infantil são os mesmos que oferecem como única solução para os efeitos práticos da epidemia de gravidez precoce no Brasil a prática do aborto. Ninguém quer combater a causa, que é a erotização infantil, e usam a consequência, que são as adolescentes grávidas, como propaganda para a causa do aborto. O que os lobistas do aborto querem é esse quadro caótico. Meninas pobres e frágeis engravidando. E advogadas feministas buscando o direito ao aborto. O efeito prático da sexualização precoce é o aumento pela demanda por aborto. E isso é vendido como um ato de compaixão, uma defesa da infância. Como se pode ver, nada disso é por acaso. Ao ver essas imagens e mensagens, você sente um incômodo? Aquele incômodo que qualquer pessoa mentalmente equilibrada sente ao ver uma criança exposta a atrocidades assim? Pois é, você pode estar fazendo parte dessa agenda de ativismo sexual contra as crianças e adolescentes. Para encerrar, eu peço a todos que estão assistindo esse vídeo que tenham um zelo maior com a música que será servida para seus clientes e convidados. Muitas pessoas deixam de frequentar o seu restaurante ou a sua casa para resguardar sua família dos males da pornofonia. Tenha em mente que sempre haverá crianças no seu estabelecimento comercial ou na sua residência, que poderão ser vítimas da pornofonia levada pelos músicos que você contratou sem conversar sobre o repertório ou através dos streamings musicais. Não seja o cavalo de Troia que poderá acabar com a sua família. Um abraço e até a próxima!